E vocês têm que nos dar mais dinheiro com o GARAGARANGO! É só uma coisa GARAGARAGARANGO! Ah, todos juntos! GARAGARAGARANGO! É só isto! Vai! Gusta nada! É às vezes que custa um bocadinho, vai! Vai, vai-se uma vez! From the East Coast to the West Coast GARAGARAGARANGO! Ah pá, f***! Que nada! Są a verunken young thoughts GARAGARAGARANO! Do E aí O que é isso? 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 O que é isso?